Boa tarde, João. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rui. Rui, antes de a gente entrar no tema do Marx, só pedir um comentário seu sobre esse... Finalmente você vai fazer a análise de volta no canal que havia sido bloqueado pelo STF. Você considera que essa aqui é uma vitória da ideia de que se você brigar, você consegue reverter a situação? Porque muita gente, simplesmente, muitos dos outros canais que foram censurados, simplesmente desistiram. E você considera que é uma vitória da perseverança do partido aqui? Eu acho que sim. Não apenas isso. Eu acho também que mostra o caráter... a importância do partido. Quer dizer, não dá para você... O STF decidiu que não era possível manter essa política de censura, que isso aí seria um desgaste. Com outras pessoas, algumas pessoas foram varridas no mapa e pronto. Pelo STF. Outras pessoas que têm uma certa importância receberam o canal de volta, provavelmente porque tiveram uma atividade jurídica mais intensa e tudo mais. Talvez tenham feito até um lobby, né? Mas a devolução ao pessoal mostra que o partido tem uma importância e, logicamente, né? A nossa luta se refletiu nesse resultado, não há dúvida nenhuma. Foram nove meses de cerceamento, de censura, né? Então, comecei... Só um detalhe. É importante que as pessoas levem em consideração, por esses dados que aparecem na superfície, como a construção de um partido revolucionário tem que lutar contra múltiplos obstáculos. Muita gente pensa que isso aqui é uma coisa, assim, tranquila, que você está aí, né? Nós temos problema com as redes sociais, nós temos problema... Tivemos essa censura em todas as redes sociais, o algoritmo desfavorece o PCO, a volta e meia nós fomos processados por alguma coisa que não tem a menor importância, ou até a gente não fez, há campanhas de calúnia contra o partido. Quer dizer, a luta contra os obstáculos é o cotidiano, é a vida cotidiana de um partido com o PCO. Eu queria...